Olá pessoal antes da gente prosseguir aqui né no final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com aplicação das nossas antenas tá bom um abraço bom vídeo aí e não se esquece de inscrever no nosso canal valeu aí tchau tchau Olá pessoal você está chegando agora segue o nosso novo lançamento aqui é uma base magnética para uso veicular tá Oi ele adere toda estrutura metálica né que é atraída pelo imã né no caso chapas de aço de ferro etc e aqui vai um imã super poderoso aqui né e os parafusos expostos são de aço inox chapa de alumínio feito para durar ele tem um efeito downforce né que vem o vento aqui vai gerar uma pressão para baixo como essa parte tá colada no teto do veículo o vento vai passar por essa camada aqui vai gerar só fazer ele bater que vai gerar uma pressão para baixo aqui tá vai suportar uma grande velocidade aqui o imã ele é maior que os concorrentes nosso aqui tá nosso diferencial e qual que é a pegada da nossa base aqui você vai instalar seu cabo aqui está lá no seu rádio móvel ht e vai poder usar para px py UHF VHF rádios profissionais e pifou o cabo você não joga a base fora só troca o cabo aqui e continua operante né é isso daí pessoal somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil somos a empresa nacional e a empresa de engenharia vamos partir para o nosso nono ano de mercado já meu muito obrigado um abraço aí para o nosso vídeo só não se esquece de inscrever nosso canal e ver os comentários aqui embaixo e deixar o seu like aqui também um abraço muito obrigado tá bom e você acaba participando do nosso canal aqui base magnética em por coincidência aqui é quase igual a o cara do veículo novo da tesla o cyber trunk valeu aí um abraço meu muito obrigado e até a próxima e aí e eu Se inscreva no canal. 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 E aí